Todos aqui eu compartilho esse mérito pela delicação, pelo carinho, pela efetividade, pela humanidade, pelo zelo para com o nosso semelhante. São 17 dias de sábado, domingo, noites ininterruptas. São 8 caminhões, 37 caminhonetes, 160 parceiros fora dos municípios. Mas esse desafio de trazer pessoas, de conduzir pessoas, de trazer alento, trazer serviço, trazer cidadania, trazer inclusão social, trazer benefícios e resultados com efetividade e transparência, seriedade na condição de cada ação. Então o Ministério Público se sente muito honrado com essa parceria com o Poder Judiciário e poder ter contribuído com essa ampliação, essa facilitação do acesso à justiça. Porque nós estamos aqui realmente para fazer essa ponte, para que a pessoa tenha o acesso à justiça, tenha o acesso à saúde, à educação, à moradia. E o Tribunal de Contas pode contribuir bastante nisso, com o seu trabalho através da Escola de Contas, no sentido de capacitar, de aprimorar. Os principais exemplos de atuação do Ministério Público são aquelas situações de atendimentos jurídicos, em que a intervenção do Ministério Público, por lei, ela é obrigatória. A Defensoria Pública, ela está sempre de portas abertas a todos os cidadãos, hipossuficientes em situação de vulnerabilidade social. Inauguramos agora, nessa edição, essa semeadura de um novo produto dentro da expedição, que é também essa discussão das políticas públicas. O objetivo é levar aos mais distantes que nós fomos, cidadania e inclusão social. Isso é uma interação, uma comunhão de esforços do bem. Essa experiência realmente gerou uma transformação pessoal em mim, e eu pude perceber no olhar, no sentimento das pessoas, quão realizadas elas ficam. Que a população ganha com isso. O dinheiro público foi bem aplicado, as decisões políticas foram em acordo com aquilo que a população espera. Esse é o comprometimento de todos os integrantes dessa grande família que a expedição Xingu acabou gerando. É o momento certo, na hora certa, atender aquelas pessoas que aqui levariam anos, talvez não teriam o sucesso que tiveram.